Descansar 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 à vista Até onde a vista alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Na varanda suspensa De São Sebastião Intocada por hipoméias Pés de manga, costela de adão Eu me sentava pra ver Aquele quadro vivo mudar Vista, aparelha, bela Éramos a tela Impressionista A tropical Latino-americana, litoral Início de janeiro Dades de veraneio Lume dos faróis Anunciando a noite neon Descansar à vista Até onde a vista alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Até onde a vista alcança Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto